Aí o esquilate, bonito toque, De Napoli, Giannini vai receber na frente, lindo lance, Giannini, tocou pra área, goi cocheia, goooooooool, da Itália, sabe quem? Esquilate é o nome da fera, é o quinto gol de esquilate na Copa, no bate e rebate, Giannini, bonito lance, viado e bateu, goi cocheia pegou, ele tá sempre lá, artilheiro não é artilheiro à toa, não cai do céu não, você vai ver o quinto gol de esquilate, o artilheiro da Itália, agora um dos artilheiros da Copa, Giannini, que beleza, Toca de cabeça, aí vem o Viale, bateu, goi cocheia, olha o artilheiro lá!